Bem, esse aqui está escondido atrás da cadeira. Pronto, aqui, mais, aqui mais ao pé. Porque eles estão à espera para saber, do gráfico, não é? Para saber qual dos dois vai sair. É o Rodrigo que também saiu no seu, no outro Lavão Top, saiu também, sim. É o chamado Nadal e Morrer na Praia. Portanto, ou vai ser expulso de achar de ter o Lavão Top. Agora, qual dos dois é o que vamos saber agora. Vamos ver o gráfico. Ora isso. Inspirando fundo. O menos botado. Sai. Oi. Parou. Rodrigo fica 56%, 44% para o Fábio, que tem muito pouco tempo para se expir, Fábio. Está bem? E a fitação foi igual. Só quer pedir uma coisa. Obrigada, Esteves. Oi? Parabéns. Espero que eu vos conto a Carol. Parabéns. Não tem tempo nenhum para se expir. Ai, 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 querido. Eu ainda tenho três coisas para vos contar. Mas eu já sabia que tu querias. Olha, porta-te bem lá. Tenho uma história para vos contar, que vocês até não vão gostar particularmente. Vai sentar aí, está bem? Vamos lá, Fábio, tem mesmo que ser. Fábio. Fábio. Fábio, tem mesmo que sair. Os meus que peixes. Tem que sair. Está bem, filho. Só quero agradecer à produção, que bastante me apoiou. E aos meus bazucas. Fábio. Fábio. Fábio.